Mulheres que fazem comédia de stand-up é raro. Imagina nos anos 50. Uou! Sou o Eder dos Santos e mais uma vez vamos falar de uma série bem massa hoje. Mas primeiro a tarefinha, aquilo lá mesmo. Se inscreve, aperta o sino, dá like e me ajuda a ser o maior youtuber da minha casa. Ultimamente eu tô perdendo pro meu gato. Hoje nós já temos um número bom de mulheres de stand-up. Sim, bom sim, comparado com o que era antes, que era quase nada. Hoje já temos programas como... Se o editor não me sacanear, vai estar desse lado. Como A Culpa da Carlota, do Cometo Centro. E o Lugar de Mulher, que é um especial com 4 episódios do Netflix. Provavelmente a brasileira mais lembrada é a saudosa Darcy Gonçalves. Com certeza não deve ter sido fácil fazer humor, falar palavrão, falar sobre sexo e deixar claro que ela era uma mulher independente. Já teve um tempo que só o fato de ser uma mulher independente já ofendia muita gente. Mas esse tempo já passou, né? Eu acho. A minissérie em 4 capítulos da Globo fez uma bela homenagem a Darcy. Hoje disponível na Globoplay, a série Darcy de verdade. Uma produção biográfica mostrando todos esses desafios e conquistas da humorista. Não é fácil ser pioneiro ou pioneira em nada. Todo mundo vai te chamar de maluco. Além disso, se paga preços bem altos por desbravar. Esse caminho pavimentado foi e é fundamental para hoje podermos rir nos shows dos programas de TV de humor apresentados por mulheres. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Já se consagram ótimas roteiristas e humoristas em todas as áreas. Artistas como a Tina Fey, que fez uma das minhas séries preferidas, que é a Third Rock. Ela foi a autora e protagonista da série, que foi ao ar já nos anos 2000. Tudo que essa mulher faz é massa, compensa pesquisar um pouco da carreira dela e ver tudo. E nós temos outras autoras de comédia, fazendo sucesso pra caramba, como a super badalada Phoebe Walleridge, da sensacional série Fleabag e da precocemente cancelada, mas também muito boa, Crashing. Quase tudo que ela faz é bom. Quase é porque ela participou do filme do Han Solo, né? Então, pois é. Aí chegamos na autora de hoje, a Amy Sherman Paladino. Ela foi a autora de Gilmore Girls, que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, em um formato de comédia dramática. E hoje é a mente por trás de Miss Maisel, o assunto desse vídeo. O que essas mulheres têm em comum é tentar penetrar um mercado totalmente masculino e conseguir um lugar ao sol, sem ter que deixar de falar do seu universo, das suas referências. É isso que retrata essa série original do Prime Video. The Marvelous Miss Maisel fala de uma mulher que vivia uma vida comum em uma família judia em Nova York, lá nos anos 50. Era dona de casa, cuidava dos seus filhos e fazia tudo pro seu marido. Miriam, ou Miss Maisel, cumpria com todos os protocolos esperados por uma mãe de família. Seu marido, Joey, ganha a vida como executivo, mas tem vontade de tentar a carreira como comediante. O problema é que ele não tem muito talento pra isso. Miriam dá todo o suporte pra Joey naquele papel clássico da esposa em se anular e apoiar os sonhos do marido, por mais intangível que fossem esses sonhos. Tudo muda quando Joey confessa que está traindo a esposa e pede divórcio. Miriam não sabe direito o que fez de errado e surta, o que é massa pra caramba, né? Pra série. Esse estúdio tragicômico em que ela tenta entender por que o marido é um idiota é a faísca para a premissa de toda a série. Ela sai bêbada de pijamas e vai até um clube de comédia, pega o microfone e faz um desabafo. Esse desabafo é seu primeiro show de stand-up. E já de cara as pessoas no clube e nós, espectadores, descobrimos que ela é muito melhor do que ele. Ela vai presa pela primeira vez por se apresentar. E ali, já no episódio piloto, entendemos tudo o que ela vai enfrentar pra ser uma mulher divorciada e comediante nos anos 50. E algumas regras já são estabelecidas no episódio piloto. Miriam vai fazer stand-up praticamente em todos os episódios, mas nem sempre é um show formal. Às vezes é um monólogo pra alguns amigos, que não foi ensaiado pela personagem, mas cumpre seu papel na narrativa de uma apresentação. Por exemplo, no quarto episódio da primeira temporada, ela entra numa manifestação de mães contra o projeto urbano da cidade. Não é uma apresentação de stand-up propriamente dita, mas cumpre esse papel no episódio. Por isso é um roteiro que deve ser bastante valorizado. Além das piadas, das tramas e subtramas, ainda tem uma performance de comédia todo o episódio. Arriscaria dizer se é uma produção audiovisual mais refinada do que os sitcoms em geral. Eu gosto de comédia de sitcom, mas tenho que reconhecer que alguns textos são mais sofisticados e exigem mais de nós quando assistimos. E eu gosto bastante disso. A série é bem clara sobre o seu tema de emancipação feminina. A agente da Miriam é uma mulher. A humorista que acaba abraçando a carreira dela em um primeiro momento também é uma mulher. Existe a subtrama da mãe da Miriam, que vive na sombra do marido dos irmãos, e acaba se anulando pra cumprir esse papel que lhe foi imposto. Mas chega o dia do basta, muito influenciada pela filha. Esse tema está lá o tempo todo, e de forma cômica, questionando a submissão das mulheres e a lógica disso. Os episódios que retratam o resort que visitam todo ano nas férias, mostram bem o que é ser mulher divorciada tentando retomar a sua vida. Miriam é impedida de participar de um concurso de beleza por não ser mais casada. O tempo todo, e de modo sutil e não panfletário, a série mostra esse tema sem que a gente se sinta em estar em um ambiente militante. E é tudo muito bem escrito e encaixado. Diria sem medo de exagerar que é genial. A série já está em sua terceira temporada, tudo disponível no Prime Video. A expectativa pra quarta temporada está grande, todo mundo quer saber se Miriam vai se apaixonar novamente ou não, e por quem. E se isso realmente é importante pra ela, já que ela está o tempo todo perseguindo sucesso na sua carreira de humorista. Parece até que a autora Amy Sharma Paladino está fazendo uma espécie de biografia ficcional, dos desafios que deve ter enfrentado pra ser uma roteirista e comediante de sucesso hoje, reconhecida no mundo todo. Se você ainda não está convencido, talvez 3 Globos de Ouro e mais uma penca de prêmios que a produção já levou te deu um incentivo pra assistir. Lindos e lindas, essa onda de séries escritas por mulheres tem mexido com o mercado e trazendo opções bem legais que não tínhamos tanto acesso antes. Qual série de protagonismo feminino ou de autoria feminina você mais gosta? Escreve aí nos comentários, bora conversar e trocar indicações. Se tiver com preguiça, escreve então quem você contrataria pro seu time, Marta ou Cristiane? Até semana que vem, beijos quentes! Tchau, tchau!